Música Sejam bem-vindos, este é mais um especial de informação. De 13 a 16 de agosto, a Aldeia de Sem Soldos, na União de Freguesias, Madalena Bezelga, em Tomar, irá receber mais uma edição do Bons Sons, a sexta realização, no evento que significa uma mudança com os moldes anteriores, ou seja, pela primeira vez temos o Bons Sons em anos consecutivos, numa aposta ousada, mas baseada no sucesso anterior. Aliás, basta ter em consideração toda a envolvência que já caracteriza esta edição para se poder fazer uma pré-avaliação bastante positiva. Vamos então perspectivar o Bons Sons 2015 e, por isso, ou para isso, contamos com a presença de Luís Ferreira, o rosto mais visível desta organização. Já sabe, pode acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radioerts.pt com transmissão por áudio e também por vídeo. Vou então começar por saudar o nosso convidado, Luís Ferreira. Boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Luís Ferreira, pela primeira vez temos então o Bons Sons em anos consecutivos. Já estamos na reta final de preparação, acredito eu. O facto de aqui haver a transição de 2014 para 2015, sem descanso pelo meio quase, faz com que esta fase de detalhes, de últimos preparativos, esteja a ser mais problemática com o devido exagero? Ou a máquina já está de tal forma bem oleada que já estamos mesmo nestas últimas afinações? Boa tarde novamente, obrigado pelo convite. Nesse sentido, acho que é mais fácil, portanto, uma das razões para nós, neste novo ciclo, pensarmos em edições consecutivas, portanto, 5 edições anuais, deve-se a isso. No fundo, o facto da máquina não parar e ser novamente reativada faz com que a memória esteja muito mais fresca e as equipas estão oleadas. E é muito mais fácil lembrarmos do que não correu tão bem ou daquilo que é necessário e não perdermos tanto no arranque da coisa. Portanto, acho que esse é o aspecto mais positivo de termos feito dos sonhos consecutivos, é esse. É o facto das equipas estarem, contudo, com a memória muito viva. E mesmo para a comunicação, para a imagem do festival, foi muito mais fácil entrar novamente no circuito e pormos bons sons na ordem do dia, e tanto regionalmente como a nível nacional. Mas claro que é uma loucura, sim. O facto de haver menos descanso também não tira, vamos dizer, moral às pessoas que tanto trabalham nesta edição? Não, acho que o festival sempre foi feito deste misto de loucura, porque sempre foi um risco, sempre foi um grande desafio, e ao mesmo tempo um fruto de uma grande dose de acreditar, não é? Portanto, desta, daquela nossa já célebre frase de somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz, eu acho que é só por acreditar, porque não há razões para que esta população, ou nós, como equipa, sejamos tão loucos de enfrentar um desafio tão grande como criar uma cidade dentro de uma aldeia, não é? Mas, acho que é deste misto, desta pequena loucura saudável, deste acreditar e ao mesmo tempo também do gozo que este desafio nos dá, não é? Luís Ferreira, e permitam-me continuar a falar desta realização em anos consecutivos, para lhe perguntar o seguinte, já é possível a esta altura dizer que esta opção por moldes diferentes, por estes moldes, é uma aposta ganha, ou só com o decorrer do evento é que vão tendo essa ideia? Só com o decorrer, neste momento nós temos um objetivo, que é um novo ciclo de 5 edições anuais, mas é um objetivo, não é nada garantido, vai depender do sucesso desta edição, como sempre assim aconteceu, portanto, a edição seguinte dependia sempre do sucesso desta, é um festival muito independente, onde só tem 15% de apoios, portanto, o sucesso de uma, ou o insucesso, vai comprometer de certeza a edição seguinte, para o bem ou para o mal, portanto, neste momento sentimos que a nível da estrutura e da receptividade do público, foi ótimo, portanto, está a ser ótimo, mas ainda faltam 15 dias, e esta é a pior fase para dar entrevistas, basicamente que é aquela fase em que está quase, já há o nervosismo da véspera, e ao mesmo tempo parece que não está nada feito, então é assim, o momento em que, é o momento em que eu sou mais cauteloso no meu entusiasmo, que é, no início há toda aquela força, durante há todo o gozo, porque tem sido corrido bem, mas estes 15 dias antes é sempre aquela coisa, será, porque está tudo preparado, está tudo dentro do tempo, como é óbvio, também não podemos ocupar o espaço público com antecedência, mas é aquela altura em que somos mais cautelosos e está, no fundo, é, está quase e não está nada feito, é mentira, claro, que está tudo muita coisa organizada. Há receio, ou tem um receio particular de alguma coisa que, nesta altura, o assusta ou que os deixe de pé atrás em matéria organizativa? Claro que, como nós vivemos as reitas próprias, nós precisamos mesmo de público, pode até ser um festival com imenso sucesso para quem vai, mas para a organização não se cumpra com os mínimos, com os mínimos necessários para atingir o break-even, ou para conseguir as receitas que necessitamos e queremos ter para o investimento na aldeia. Portanto, há sempre essa dúvida, mas uma consciente, sabemos que fizemos tudo o que podíamos fazer e temos um grande cartaz e temos uma grande proposta para o público. Acreditamos também, cada vez mais a nível regional, que as pessoas vão percebendo que o festival não é um festival de sensores, é um festival da região, é o festival da região e o único, quase num raio de 100 quilómetros, que está no panorama nacional de festivais e que tem vários níveis de importância, tanto cultural, porque é no fundo o primeiro festival de música portuguesa e que a distingue e que a valoriza como nenhum outro. É um festival que tem uma importância enorme e crescente financeiramente, portanto, traz cerca de 750 mil euros para a região, há quem diga até um milhão, mas pronto, vamos indo pelo patamar mais baixo, no fundo um projeto de voluntários que traz um grande investimento para a região, pela permanência destas 40 mil pessoas durante estes 5 dias cá, já não digo concelho, já digo região, já há muitos hotéis a ficarem preenchidos noutros concelhos vizinhos, porque o concelho não tem capacidade suficiente para acolher estas pessoas que vêm ao festival. E depois a importância social a vários níveis, portanto, pelo investimento em projetos sociais em senso outros, pela capacitação que se vai fazendo à equipa e à população e, acima de tudo, pelo voto de esperança, pelo estímulo a outras aldeias que isto pode ter, mostrar que nós não podemos delegar nos outros a nossa vida e que somos instrumentos de nós próprios, portanto, que uma aldeia com jovens de 20 anos na altura decidiram fazer um festival e fizeram-no e agora, quase passado 10 anos, o festival está a dar os seus frutos, tem o seu impacto e comunica até a região, digamos que deve ser o evento com o maior clipping, com a maior recolha de comunicações a nível nacional, que comunica não só o Bonchons, não só a Sensolos, não só o concelho, mas toda uma região. Temos estado em vários programas a falar de tudo e mais alguma coisa sobre a região, porque há uma curiosidade imensa. E também comunicamos sempre o conjunto, porque é o Bonchons dentro deste contexto que faz sentido. Já todos perceberam que o Bonchons é efetivamente um grande veículo promotor do concelho? Claro que não. Então e quem é que falta perceber? Eu acho que falta muito ainda, mas isso não é um problema do Bonchons, é um problema de vários eventos e é um problema também do próprio concelho. Eu acho que quando nós não nos virmos como concelho ou não virmos como região, vai ser sempre essa lida das capelas, não é? De aldeia contra aldeia, de evento contra evento, e nós não é toda essa a nossa forma de trabalhar. Nós temos várias parcerias, temos várias instituições com quem trabalhamos, para mostrar isso, portanto, o que me faz sentido é trabalhar em conjunto. E uma região não se faz sozinha, nem é um evento, não é uma instituição, não é uma associação. Somos todos, de uma forma agregada, a trabalhar em conjunto, ou pelo menos em sintonia, que fomos promovendo isto. E acho que o Bonchons tem que ser visto, não como lado sem solos, depois da mata, é do concelho. O que é engraçado é que já outros concelhos do Médio Tejo já nos veem como seus, e promovem-nos e falam de nós, e têm tido sempre esta questão da aldeia do Médio Tejo. Às vezes no concelho falta um bocadinho esta perspectiva de perceber que é uma aldeia do concelho, e a cidade nunca será a cidade que nós queremos que seja, se não pensar a cidade do concelho. Portanto, tomar concelho, porque aí criamos roteiro, aí criamos pertença, aí criamos permanência das pessoas em tomar. Portanto, porque no fundo quem é que ganha com isto? É onde há os serviços, é a cidade que ganha com isto. Onde há as lojas, onde há os restaurantes, onde há os espaços de permanência, portanto, os hotéis, os hostels, o que for. Portanto, é a cidade que tira proveito de um estímulo turístico. Portanto, a ideia de que é de lá de 100 soldos, e é tudo para 100 soldos, é uma coisa que não nos cabe na cabeça, e falar de lá fora, só à piada. Eu agora faço-lhe uma pergunta, que acabará por não ter assim muito nexo, mas faço-a na mesma. E se fosse Bons Sons na cidade, aí perderia toda a simbologia? Existem dois dogmas no Bons Sons. Um é a música portuguesa, o outro é a aldeia. Poderá haver um fantástico festival em tomar, não digo que não, há todas as condições para isso. Mas será um fantástico festival com Bons Sons. Portanto, é outro. E não há nada contra isso, mas também não acho que haja razão de apostarmos tudo no mesmo sentido e servirmos de concorrência uns para os outros. Portanto, acho que devemos diversificar as propostas. Existem outras associações muito interessantes em tomar. E quando falo tomar, falo de conselho. Só para ficar claro que eu não consigo ver tomar cidade, porque é tudo tão interdependente que só sempre faz sentido. Há outras associações também no concelho com bastante dinâmica, com outros projetos, que no fundo também se nós partilhamos as nossas experiências, os nossos conhecimentos uns com os outros, vamos todos crescer e nós somos bons em umas coisas, outros são bons em outras. E até mesmo nós instituímos um bocado a troca de material. Portanto, há associações que investem imenso em material de cozinha, outras que investem imenso em material de urbano, de mulher urbana. Portanto, e que podemos trocar nos nossos eventos, nós sempre cedemos e importamos, que temos também no fundo cada vez mais um arsenal enorme, porque alugar é a mesma coisa que comprar, portanto muitas vezes vamos adquirindo e investindo. Mas até à própria Câmara nós já emprestamos material, porque assim o é e assim faz sentido. E, portanto, eu acho que só quando tomar, sair dentro de si, aquela coisa um bocado chata é como o fado que fala de fado, não é? Quando nós largamos este fado das pessoas olharem e trabalharem só para si e para este núcleo central no concelho. Quando olhámos para fora, basta pôr um pé fora do concelho e percebermos e olharmos para nós próprios de fora. Por causa de hoje estávamos a falar sobre isso numa entrevista noutro concelho. E falávamos um bocado, ele perguntava-me porquê Giacometti como o nome de um palco do Bons Sons. Giacometti foi um musicólogo muito importante para o cançonheiro português, em que o olhar dele de fora reconheceu um valor tremendo na música popular nacional e fez uma recolha extraordinária que hoje ainda é a base de grandes grupos contemporâneos que usam essa recolha como base. E às vezes o que falta aqui em tomar, eu sinto, no concelho é esse olhar de fora. Mas nós próprios olharmos para fora e percebermos o potencial deste grande concelho, que tem um potencial imenso, histórico, material e imaterial, rios, matas, as próprias escalas, os serviços. Portanto, o mar tem um potencial enorme e só quando nós deixarmos de brincar aqui às guerrinhas, porque é mesmo uma brincadeira, é que vamos conseguir construir um concelho muito mais interessante. Porque, no fundo, temos a sorte que os nossos antepassados deixaram-nos muitas coisas boas. Só mesmo para terminar, vou dizer esta atividade paralela aqui relativamente ao Bons Sons. Pergunto-lhe se sente que estamos num concelho relativamente pequeno e, como sublinhou, se calhar nem todos veem com bons olhos este sucesso do Bons Sons. Pergunto-lhe se já sentiu inveja deste sucesso. Sim, claro que sim. Mas, pronto, há inveja que pode ser considerada como boa e a outra, na pior exceção da palavra. Sim, eu acho que há sempre uma dificuldade no início do ano, quando queremos legitimar o festival perante as instituições que tem a tutela. E não falo só da Câmara, portanto, falo de muitas outras que, portanto, só para não acharem que é nisso que me dirijo. E sentimos uma dificuldade imensa de aprovar e as pessoas perceberem, porque há aquela frase que me irrita imenso, que é tudo para 100 soldos. E eu consigo, e até gostaria de dizer, até convido a ERTE a fazer uns debates sobre o concelho e pensarmos um pouco em que são dos eventos e todas essas questões associadas ao turismo e à questão da indústria do turismo e que facilmente consigo desmontar essa lógica de que é 100 soldos que, pelo menos há 10 anos, que está a dar ao concelho. E bem, não há mal nenhum nisso. Agora, não inverto também a situação, porque não é os 20 mil ou 25 mil euros que a Câmara investe, não dá, não há apoio, investe num festival que custa 450 mil, que traz os valores que nós falámos para o concelho, que dá um clipping também no valor de um milhão ao concelho, que põe tomar no ordem do dia, porque não é 100 soldos, é 100 soldos de tomar sempre, que quem é que está a dar o quê a quem? E se fosse uma empresa a trazer um milhão de euros para o concelho, ficávamos todos fantásticos e aplaudir, há aqui um investimento privado. É uma associação com voluntários que faz o mesmo, pedindo 20 mil euros em troca que 20 mil euros, posso traduzir isso em prática, o que é que isso é? É pouco, é muito pouco. Se pensamos que o nosso concorrente direto, não vou dizer o nome porque já tem publicidade suficiente, nas mesmas datas, que usa a mesma lógica da música portuguesa, tem um investimento de 600 mil euros da Câmara, conseguimos perceber que é um devido contra um Golias, mas tem corrido bem. A questão é que também não estamos à espera que a Câmara tenha esse investimento, nós sabemos a situação financeira do nosso concelho, mas é só uma questão de, é aquela coisa de, já que não ajudam, as vozes, não é a Câmara, porque a Câmara ajuda e colabora dentro das suas possibilidades, mas já que não ajudam também não atrapalham, mas isso é natural, portanto acho que é uma aprendizagem e acho que também estamos aqui para mostrar e para o dedo nessas pequenas feridas, mas no fundo o Bons Chons é uma história positiva e é uma história de quem acredita, de quem luta e que não são estas as vozes que nos vão deitar abaixo, como é óbvio. Esta realização consecutiva teve impacto para o bem ou para o mal junto dos vossos habituais patrocinadores, por exemplo? Achávamos que ia ter mais para o bem, não teve para o mal, mas achávamos que ia ser mais positivo, até porque isto foi uma resposta a um pedido, um pedido do público, um pedido da crítica dos músicos e também dos nossos parceiros, que disseram que se nós tivéssemos sempre uma marca constante no ar, que seria muito mais apelativo para eles poderem apoiar e até reinvestirem mais na questão. Em maio, junho, tivemos um decréscimo significativo nos nossos apoios, muitos deles institucionais, não queria-me estar a dar nomes, porque também acho que não é por aí que vamos ganhar o que é que seja, mas que perdemos cerca de 40 mil euros já com o formato fechado, já com uma estrutura montada e com contratos feitos e sem sequer podemos voltar atrás. Portanto, torna-se um bocado injusto quando a tutela e quando instituições nacionais e regionais do turismo assumem um compromisso e depois por razões financeiras internas me dizem, ok, pronto, então final só podemos dar isto. e nós, de repente, não podemos dizer ao nosso público ou às pessoas que compraram bilhetes ou aos nossos compromissos, olha, afinal, então só vamos pagar isto, isso não acontece. Portanto, há aqui um duplo risco simultâneo, mas conscientes do que estamos a fazer e pronto, e mais uma vez cá estamos. É um projeto de risco, é um projeto de investimento, mas até agora a história tem-nos mostrado que vale a pena. Pronto, é um projeto de risco, de investimento, mas que já teve o seu sucesso e eu agora pergunto-lhe, pode não haver um total reconhecimento aqui no Conselho, mas pelo menos à escala nacional, até por força dessa distinção com que o Sport Club Operário de Sem Soltos foi distinguido recentemente pelo governo, essa distinção já serviu de alguma coisa na prática, digamos assim? Já vos deu mais nomes, já vos deu mais bases para então poder ter os apoios que anseiam? Eu não queria só ser injusto porque acho que há um reconhecimento enorme no Conselho, nós temos imensos visitantes de todas as partes do Conselho e mesmo agora tivemos também representados na festa de tabuleiros e há imensa gente e mensagens de orgulho e de entusiasmo por parte das pessoas do Conselho e disse que tem algumas vozes dissonantes, sim, mas não queria ser injusto porque acho que há pessoas que, mesmo que não manifestem, sentem-se orgulhosos e acho que isto também é uma pista de um futuro, portanto acho que acima de tudo é importante isso. A nível nacional, há bastante reconhecimento e tivemos já vários prémios, não só do governo, mas de outras instituições, também do Portugal Festival Awards, temos sido bastante reconhecidos, eu acho que é um carimbo, é tão legitimar o nosso trabalho, quer dizer, se na prática efetivamente teve efeitos, não sei, que nos dão dada alguma responsabilidade, sim, portanto, por exemplo, o último que nós recebemos, o último não, o penúltimo que nós recebemos, o último foi do outro órgão de comunicação social aqui do Médio Tejo, o último foi da Portugal Festival Awards, fomos considerados o festival mais sustentável de Portugal e por isso estamos a ter um olhar reacrescido sobre essa lógica, nos vários vetores, para que de repente agora as atenções vão se virar, portanto, agora vão pensar sobre isso quando forem ao festival e não estarmos à medida e altura dessa extinção. Portanto, no fundo assumimos mais responsabilidade que os prémios, mas claro, que é sempre ótimo, acho que é muito importante o reconhecimento e as pessoas que às vezes quiserem dizer coisas boas ou as outras digam, porque às vezes há um momento em que nós não sabemos como é que os outros estão, mas estão cansados, estão prestes a desistir, acham que o olhar não é por aí, ninguém está a valorizar e já tive outros projetos na vida e às vezes o reconhecimento vem depois e disse, bem, afinal, a gente estava a perceber isto e estava a gostar e agora já foi. E acho que desafio as pessoas que gostem dos bons sons, não é dizerem a mim, é dizerem às pessoas de sensores, é dizerem à organização, dizerem às pessoas que estão envolvidas que é para ir o caminho certo e que estão connosco, porque acho que isto é um projeto de muita dedicação, muito entusiasmo, mas quanto mais entusiasmados estamos, também mais sujeitos à decepção ou à pequena depressão ao mesmo tempo, porque há bom estudo e depois aquele efeito que nós estávamos à espera não aconteceu e há ali depois um cair do castelo, não é? Portanto, sempre que se lembrarem, isto é um apelo que faço aos vossos ouvintes, que se acreditam num projeto e acham que vale a pena, não sacanhem de dizer isso a um sensual denso que acho que é importante. Esta realidade, este trajeto já tem muitos anos, como é que o Luís Ferreira se sente no final de todas estas edições? Luís Ferreira e a sua equipa, o que é que mais têm aprendido? O mais temos aprendido? Acho que é isso que estava a falar um pouco agora, a gestão da decepção, do entusiasmo, acho que isso tem sido sempre o grande... Ou seja, nem tem nada a ver com aspectos organizativos, é mais com a forma como se lida... Quando lida com as emoções, com as pessoas, acho que é toda esta parte, porque somos todos voluntários, é um trabalho muito bonito, muito interessante, mas ao mesmo tempo é muito frágil. E acho que essa gestão desta fragilidade, ou desta não estrutura, que é profissional, que corresponde, quer responder, é ambiciosa, tem muito bril, mas ao mesmo tempo é muito frágil, portanto estamos num... É um castelo de areia, até ser outra coisa. E acho que esta gestão de pessoas, a própria gestão interna de expectativas, acho que é isso que eu aprendi mais ao longo destes quase 10 anos, acho que foi mesmo esse trunfo que eu pessoalmente senti, e acho que as pessoas vão sentindo. Há uns que têm aprendido a dizer não, que é muito importante, são tão solícitos, são solícitos que de repente depois quase que desmaiam de tanto trabalho, outros têm aprendido questões profissionais, têm criado uma estrutura maior na sua profissão, outros têm aprendido coisas e criado hobbies que nunca tinham pensado criar. Eu acho que o projeto de capacitação, que é o festival, tem sim também um grande trunfo, esse é o grande ganho. E todos somos maiores, portanto, como costumamos dizer que o festival está a crescer e a aldeia está a crescer com ele, é isto mesmo, portanto, somos todos muito maiores. Só não é quem não se quiser envolver, mas isso é uma escolha. E a população residente na aldeia, também acredito que tenha aprendido, o interesse e o orgulho pelo bons sons também têm crescido? Sim, eu acho que... e é muito geral também a normalidade de tudo. Eu acho que é engraçado. Nas primeiras vezes que nós aparecemos nos canais abertos, na televisão, ou que o bons sons começou a ser falado, quase que a aldeia parava nas televisões. Um bocado aquela ideia que contam da história das primeiras novelas brasileiras em Portugal e depois paravam nos cafés a ver o episódio. Então isso aconteceu um bocado no início, tipo em 2008, talvez tenha sido as primeiras vezes que aparecemos assim no grande ecrã, e paravam. Agora, esta semana estivemos em N canais e N programas e quase as pessoas já nem sabem, ok, está ali o Luís Ferreira, mas até viram as costas, estão a fazer outra coisa qualquer, porque têm que se despachar. E essa naturalidade de tudo é muito interessante, porque acho que é mesmo esse o ponto. Por exemplo, a equipa de montagem do festival, montagem, quando digo montagem, é das pequenas montagens, é feita pelos jovens nascidos entre 1995 e 2003. Nós dividimos muito por anos. É uma forma de organização que se baseia na lógica da fogueira de Natal e da Aleluia de Sem Solos. Somos todos divididos por anos, o anos das sortes, o anos que iam à tropa, e assim nos temos baseado. Então, estes anos todos, neste momento estão lá com cerca de 40 miúdos, há mais, mas estão sendo cerca de 40 a trabalhar e bem, a aprender. No fundo, isto é uma escola e é desde pequeno que se tem que entrar no ritmo para fazer sentido. E é engraçado que nenhum deles se lembra de Sem Solos, Sem o Bons Sons. E isso foi uma coisa que me fez alguma... fez-me pensar. De repente, os jovens estão ali a trabalhar, dos 12 aos 18 anos, quase nenhum deles se lembra de Sem Solos, Sem o Bons Sons. Isto quer dizer muito, isto já está na malha, já está na genética da aldeia. E para estas juventudes, já é tudo como certo. E a minha função foi lhes mostrar que não era nada certo, que isto era ainda muito frágil. Mas é giro que já é encarado com uma naturalidade e que faz parte, apesar de ser um projeto que se mascara e que todos os anos é mais ambicioso e vai se transformando. Portanto, não tinge nunca um estatuto de conforto. Já é adquirido como tal. Tanto como um produto da terra é nosso. E isso acho que é o grande trunfo. Luís Ferreira, vamos então centrar-nos no programa. Temos inúmeras atrações. Tem havido essa preocupação, acredito eu, de ter cada vez mais nomes sonantes, mas sem esquecer essa aposta em grupos e em cantores que estão a dar ainda aos primeiros passos no nosso setor musical. O programa é um programa muito difícil de fazer, porque quer ser um equilíbrio de várias coisas. Das revelações aos consagrados, dos mais novos aos mais velhos. Isto sempre a pensar no programa, dos que vêm tocar e nos que vêm ouvir. É um programa de interesse nacional, mas não tem que ser um programa de interesse regional. É um programa que apanha o movimento mais ligado à etnografia, ao cancioneiro, mais à tradição. E é um programa que também apanha os novos movimentos mais urbanos, mais aculturados, que estão ainda a experimentar-se neste território. E isso é, para nós, muito importante, porque é o melhor que se faz hoje, e com interesse para todos. Nós queremos que seja uma festa popular, não seja uma festa para todos, e que há programa para crianças e há programa para mais velhos. E é deste encontro que isto existe. Claro que, para nós, se calhar quem está em Lisboa, vir ver de propósito a Ana Moura não faz muito sentido. Porque é ver lá, em outros momentos. Mas para quem cá está na região, é importante ter a Ana Moura. Portanto, e aí faz sentido. E sabemos que a Ana Moura, não só por si, é um grande cantora, um grande fadista, que também inovou o fado, deu-lhe uma linguagem um pouco mais pop e bem, portanto, sem nunca o desvirtuar, é também, ao mesmo tempo, uma lebre, no bom sentido, em que umas pessoas vão ver a Ana Moura, mas vão conhecer outros projetos, os outros 10 projetos do mesmo dia, que de outra forma, se calhar, não iriam ver. Mas, no fundo, isto, uns concertos respeitam os outros, estão no sítio certo, no momento certo, no horário mais indicado. E isso, e acho que é, e aí também o grande trufe dos bons sons, é que o cartaz é sempre pensado nestas várias ideias, que o alimentam. Há aqui um grande trabalho de bastidores, até quanto mais não seja, para procurar ter essas revelações no bons sons. Isto é um trabalho que passa despercebido à maior parte das pessoas. A maior parte do trabalho é despercebido. Mas requer aqui muita atenção. Sim. A maior parte do trabalho dos bons sons é aquele que não se vê. E mesmo na própria aldeia, às vezes, nem se vê esse trabalho. E depois, que às vezes se chama sorte. É um trabalho invisível, que as pessoas dizem, e pá, que sorte! Que sorte aquele artista agora está em agosto, lançou o CD, ou que está a ter... Foi mesmo sorte, na altura quando lançaram, ninguém sabia quem ele era. Ou que sorte... A palavra sorte é muito usada na altura. E eu rio-me porque a minha parte... Aquilo que chamamos sorte é o trabalho invisível. Porque há pessoas que estão atentas a outras coisas, como é óbvio. Nem todo trabalho é abraçal. Também é muito importante, mas não é todo. e acho que é desse trabalho bastidor que começa muito cedo, preparado, muito atento, feito com muito gosto, que depois, de repente, o bons sons tem conseguido também valorizar de tal forma a sua marca, não é? E o seu papel no panorama nacional. Em termos de programa, há algum dia que possa ser considerado como o dia mais atrativo, por assim dizer? Se calhar será injusto para os outros. É muito injusto. É muito injusto. Até porque seria logo um mau sintoma e seria e está mal desenhado. Não, acho que há vários... Todos os dias podemos dizer que temos os nomes sonantes, como Ana Moura, Clank, Amané, Carlão, Peixe-Avião, o Todd Rips. Portanto, temos vários nomes que são sonantes para o grande público. Mas depois temos mais... Não é mais que 45, mas no total 45 nomes muito bons. Portanto, desde os concertos da Igreja, que são momentos extraordinários à tarde, em que acontecem dois concertos por dia muito interessantes, ligados ao cancioneiro, que são projetos muito novos, mas muito válidos. E para quem gosta da tradição e conhecer um bocado e das suas novas roupagens, é um espaço indicado. Temos o Giacometti, que mudou. Portanto, nós também mudamos um bocado o fluxo e as condições de acolhimento do festival. Queremos que cada vez seja mais fácil e melhor viver a aldeia. O palco de Giacometti também mudou. Portanto, tem uma forma diferente. Não vou dizer como é que é. Vão lá ver. E recebe, no fundo, os concertos final do dia. Uma mistura entre sons eletrónicos, cantautores e instrumentistas. Temos os Dalva, que vão fazer um sucesso enorme pelo país todo. Temos a Sequine. Temos o Todd Rips, como já falei há pouco. Temos o Benjamin, que vai terminar seu turné no Festival Bons Sons. Depois temos no auditório a Música para Crianças, reforçada, uma parceria que nós gostamos muito com a Cantos Firme. Portanto, aí mostrar como é que a cidade também está ligada ao campo. Fazem sempre a Música para Crianças e os concertos pedagógicos. Temos a Curtas em Flagrantes, que é uma parceria com a Associação com o mesmo nome de Castelo Branco. Temos outra parceria com o Moral Sonoro, que faz as conversas musicadas, em que vai ter uma conversa com o Nelo Cruz e com outros músicos. E temos a programação mais ligada à arte contemporânea, como é o caso do barapista Eduardo Raon. Temos depois o... Não sei se faz... Acho que pode ser interessante de contar o festival pelos palcos. Espero não estar a ser muito enfadonho. Mas temos o Palco Lopes Graça, que no fundo é o palco espetáculo, mais ligado à música do mundo e à música de raiz tradicional. Onde temos os Retimbar, que vão dar um concerto que não se pode perder. Sei com a certeza que muitos não conhecem o nome, mas vão ver, porque é um grande concerto. Onde devemos ter o Camané, onde vamos ter os Clãs, onde vamos ter a Ana Moura e uma série de outras propostas. Depois, na mesma praça, no Rocio, na Praça de Censolos, o Largo de Censolos, como as pessoas conhecem, vamos ter o palco à Guardela, que eram dois palcos fundidos e agora estão separados. Vai estar vocacionado para a música eletrónica e para os DJs. Portanto, a partir das duas da manhã até às cinco, para quem não quiser dormir, e acho que não deve dormir, porque há tantos dias para dormir no ano, porque é que vão logo escolher estes dias? Portanto, não durmam durante os bons sons. E vai ter Shinobi, que é um grande sucesso na música eletrónica. Vai ter um DJ-set de salto. Vai ter também os DJs ligados ao movimento príncipe, que são DJs afro-lusitanos, se posso chamar assim, se calhar não vão chamar muita piada se ouvirem a entrevista, mas trazem as batidas de África e prometem uma noite louca. Portanto, é outro retrato também da música portuguesa. Depois, na igreja, lá dentro temos a outra parceria, que é com a música portuguesa gostar dela própria, que já tinha falado. E na porta temos a Otonalidades, que é um palco também que era o Tarde ao Sol, que este ano é uma parceria com a Dorfeu, uma sessão de águeda, em que vão estar a programar também quatro propostas, uma por dia, no portal da igreja de Sem Solos. E, por fim, o palco Eira, que é o palco mais ligado à nova música portuguesa, onde o indie rock, o hip-hop, são reis. Vamos ter o Carlão, vamos ter o Manuel Cruz, que é o vocalista, o mentor dos Ornados Violeta, que é um grande músico e literista que já teve N projetos e que está a ter este concerto novo, onde esteve num festival no Porto e vai estar cá. Portanto, é uma grande oportunidade de o ver em palco. E vamos ter o Peixe Avião, vamos ter a 3%, o Nice Weather for Ducks, que vem aqui da cidade vizinha quase de Leiria. Portanto, são muitas as propostas musicais para todos os gostos, para todas as idades. E depois, ainda o palco garagem, que eu desafio às bandas locais ou aos músicos locais ou aos que estudam e que têm algumas músicas na gaveta, músicas novas, portanto, ou, pelo menos, da sua autoria, a ir lá, têm meia hora, portanto, chegam lá, têm um porto e dizem olha, queremos tocar às 6 horas, podemos, podem, e depois têm o seu palco disponível para mostrar o que valem naquele contexto. E acho que é uma boa forma também de experimentarem e criarem a estrada e, pronto, e esta é a música que nós vamos ter. O programa está todo curadinho. Todo não, infelizmente ainda não. Luís Ferreira, para além da música, como é óbvio, é a atração principal do Bons Sons, há outras iniciativas paralelas? Sim, portanto, há outra parceria, porque isto reforça as parcerias, porque acho que é mesmo mostra a nossa forma de estar na cultura com o Walking Talk, portanto, que vai ter alguns projetos de arte urbana presentes na aldeia. Temos a Feira de Marroquina Rias, que, por um fundo, abraça a Praça Central do Bons Sons. Temos o cinema, como já falei no auditório, e as conversas. E temos também os passeios de burro e as atividades ligadas mais ao campo. Portanto, há toda uma série de atividades que complementam o programa e depois os próprios restaurantes, as tasquinhas, onde a sangria e o mochão, todas as nossas vidas do concelho, são reis e rainha, não é? Rei e rainha. Mas há depois todos os bolos dos santos, todas as outras propostas gastronómicas que vão crescendo e vão-se afinando. E a piada mesmo é esta e vir um concerto ali, esbarrar, comprar uma pecinha no feito de marrinarias, depois ir beber um copo à adega de São Sebastião, depois ir comer um grelhado no restaurante X, depois ir ver outro concerto e é assim que se vai à aldeia e essa é a nossa proposta desde 2006, a Venha Viver à Aldeia. Uma aldeia que tem orgulho de ser, uma aldeia que gosta de ser aldeia e não quer ser vila nem outras coisas quaisquer, é a aldeia, é isso que nós somos e queremos partilhar esse orgulho e esse gozo de ser sensoledenses durante pelo menos esses cinco dias, lembrando que também no dia 12 há a festa do Campista, uma parceria que fizemos também com, eu não sei agora como é que se chamam como estrutura, mas que organizam a noite do Remembre Pimpim, portanto, são os que vão estar a organizar também a noite de recepção ao Campista, para nós também é muito interessante, também é uma festa que tem um sucesso aqui na cidade, tem uma dinâmica e uma organização, claro que se vai ser adaptada à realidade e à música do Bons Sons, mas vai existir, é mais uma presença de tomar no festival e depois, pronto, apesar de toda a lógica da logística, mas isso podemos falar mais à frente. Em termos desse espaço para os campistas, o que é que está programado? O campismo está a crescer, portanto, o campismo sentou a reais no último terreno que vai ser o mesmo este ano. Controlam as entradas, sabem exatamente qual o número de pessoas que optam por essa variante. Sim, são alguns milhares, não consigo dizer o número certo, o que crescemos, portanto, o campismo está maior porque foi claramente insuficiente, foi uma das falhas, falhas que sabíamos que íamos falhar porque não conseguimos abraçar e já sabíamos que ia acontecer isso e uma vez que ele é gratuito não conseguimos, e também não há bilhetes, portanto, nunca sabemos qual é que é o fluxo a priori de quem vai escolher ou não ficar no campismo. Portanto, sabemos que, se calhar este ano também vai ser insuficiente, mas cresceu, portanto, terá mais condições para acolher quem nos procura. Depois, também toda a oferta hoteleira que existe no concelho e nos concelhos à volta também é usada desde os hotéis de cinco estrelas à pensão mais modesta. E depois temos, como todos os anos, mas também reforçado, o transfero, o transporte que faz a ligação de tomar a 100 soldos de hora a hora, a partir das 11 da manhã, se não me engano, até às 3, 4 da manhã. Portanto, de hora a hora, se está em tomar, deixe o seu carro cá, não se preocupe, assim pode estar mais à vontade, tem as chances de estacionamento e pode beber mais um copo de sangria sem problema e venha, tanto no autocarro que está sempre a fazer essa ligação. Temos também para quem está mais longe descontos no bilhete da CP, portanto, quem vier de comboio e quer depois apanhar o transfero na estação, tem um desconto de 30% no bilhete, portanto, mais uma forma de chegar e de optar por um transporte. Venha de onde vier, com o destino a tomar ou à estação de Paialvo, nos trajetos que venham de Lisboa, venham do Porto, portanto, venham, desde que usem as linhas normais para chegar a tomar ou à estação de Paialvo, podem vir e têm um desconto de 30%. Não têm que fazer prova de qualquer bilhete? Sim, têm que fazer prova de bilhete, mas vão ao nosso site, está lá a explicar como é que isso funciona e pronto, depois são a logística normal, este ano também temos um espaço de criança que é com o fralde-áreo, com todos aqueles serviços importantes para as famílias e com a programação, com o babysitting, mas no fundo queremos que toda a gente que queira ir, vá. E depois há um ponto que nunca foi muito bem comunicado, porque também nunca foi bem agarrado, que é a questão de, se tem algum problema de locomoção, há estacionamento próprio para isso, há um instrumento próprio para as pessoas que provem que têm essa dificuldade, se tiverem que ser acompanhadas por alguém, o acompanhante também não paga bilhete, não paga bilhete para entrar no festival, portanto há toda uma, mas pronto, as dúvidas que tiverem, consultem-nos, usem o nosso e-mail, as nossas linhas de telefone, os contatos são todos no nosso site e no Facebook, nós queremos dizer que as pessoas que querem ir, vão, portanto não há razões para não irem viver a aldeia connosco. Em termos de ingressos, já se pode ter uma ideia de como é que está a decorrer a procura? Está a correr bem, apesar de, nós sabemos que as festivais, como à partida, não esgotam, infelizmente, as pessoas não compram com antecedência, eu próprio falo, eu nunca compro, só quando sei que vão esgotar é que compro com antecedência, até porque às vezes não sei, a vida não está organizada, mas tem corrido bem, mas claro que é insuficiente e sabemos que é a bilheteira que funciona e sabemos também que muitos vão optar por um dia, por outro, mas eu acho que agir é a experiência total, tanto é desafiar as pessoas ou pelo menos irem dois dias para sentir a bem, porque um dia nem sempre é igual ao outro e acima de tudo nós estamos sempre a falar de que ninguém faz nada, que todos falam, há aqui de repente uma comunidade que está a fazer, que está a oferecer um grande evento à região, em que a troca do bilhete de 35 euros por este projeto é claramente uma pechincha e que não vamos ter aquela velha história só quando acabar ou quando não insistir é que, ah, era tão bom, já estamos a perder tudo, é a altura certa das pessoas apoiarem e mostrarem que estão do nosso lado e que querem e que valorizam o nosso trabalho. portanto, não é um gesto de caridade porque não é por aí, porque a troca é mais do que justa, temos um grande programa e um grande evento, mas é acima de tudo porque é um projeto que vale a pena apostar e qual é a lógica de nós acreditarmos no nosso concelho, promovemos o nosso concelho e agora é a altura do concelho também dizer que está connosco e de repente tudo isto faz sentido e só assim é que faz sentido. Vou continuar nos ingressos, qual é que é a melhor forma para os adquirir? Portanto, em Tomar, há no Amor Lusitano, no o 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 existe na luteca e na nos serviços centrais da Câmara depois existe também na Vortan na toda a linha de ticket line e todas as lojas CTT portanto há muitos pontos de venda portanto não é por aí se quer no seu bairro há sempre de certeza um espaço ou perto para comprar o bilhete também se vendem sem solos caso se queiram passar por lá portanto há vários pontos onde podem adquirir Luís Ferreira ainda há pouco falou dessa dessa ligação dos jovens ao 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 Bom Sons eu agora pergunto-lhe o seguinte tudo tem o seu tempo o Luís Ferreira já se imaginou fora do Bom Sons e tendo a organização agora ou no futuro entregue a estes jovens que nesta altura estão a dar os primeiros passos no evento eu não imagino eu não imagino eu sonho eu sonho eu sonho com isso não acho que faz todo o sentido porque pai não é quem não é quem quem dá quem dá a luz é quem quem queria não é e agora quero que muitos outros queriam queriam de querer e queriam de 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 cuidar não é portanto nas duas vertentes claro que que é assim que só faz sentido claro que eu quero que o festival continue e que se a minha vida mudar se eu não estiver cá a coisa continua só assim que faz sentido não quero o festival para mim até adoraria um dia que espero que seja mais rápido do que imagino ir viver à aldeia através do de bons sons fazer uns turnos e umas coisas colaborar sempre porque não faz sentido de repente não colaborar mas seria ótimo isso era tão bom sinal ainda é cedo acho eu mas ainda tem muito para fazer no bons sons no futuro ainda há alguma inovação que ainda queira introduzir não sou eu é toda a equipe acima de tudo criamos equipe portanto estrutura e agora seja qual for o momento queira sair é muito difícil não sou só eu é o diretor técnico que é o Bruno ou o responsável pela restauração que é a Sandra ou o diretor financeiro que é o Craveiro portanto como disse no início e acho sempre interessante a forma que vocês me apresentam que eu sou o rosto mais visível é isso mesmo eu sou o rosto mais visível mas há uma equipa vasta de pessoas que trabalham eu acho que quem percebe minimamente isto nunca imaginaria que isto fosse feito só por mim como é óbvio nem teria interesse nenhum nem para mim nem para ninguém portanto é uma equipa vasta de pessoas que cresceram também com o festival super profissionais e que tratam dos seus quintais cada um na sua equipa a coordenar a sua equipa e que são muito muito válidos e pronto e agora espero que esta nova geração ou outras pessoas que queiram juntar que nos vão libertando gradualmente de alguns pesos e que seja mais fácil cada vez mais fácil fazer o Bons Sons e que depois outros e também é assim o Bons Sons isto terá sempre se a população o quiser se a população não o quiser acaba não há assim grande mal ao mundo virá outro projeto certamente sempre foi assim a lógica da associação em que havia atletismo deixou de que não havia atletas passou a haver ajuda e onde isso lhe era não há ajuda há outra coisa qualquer e tanto os projetos têm que ir um bocadinho ao sabor das necessidades e dos interesses se não houver necessidade se não houver interesse então não há pertenência no Pau Bons Sons Mas ainda há pouco também sublinhou que muitos dos jovens só se lembram de 100 soldos com Bons Sons fará algum sentido que alguma vez esta ligação deixe de existir? Eu acho que fará acho que nada é perpétuo não é? Portanto ou pelo menos este Bons Sons que nós conhecemos vai ser diferente certamente no futuro como este Bons Sons de hoje é diferente do Bons Sons de 2006 portanto vai um bocadinho também eu acho que ninguém é substituível ao contrário do que as pessoas podem dizer acho que ninguém se substitui as pessoas não são substituíveis os cargos são portanto o novo diretor do Bons Sons que cá vir terá um perfil diferente e então conduzirá o Bons Sons num sentido diferente portanto ou o novo diretor técnico do Bons Sons também terá umas valências X e puxará por esse sentido portanto ninguém é substituível portanto nós vamos deformando e construindo as coisas dentro das nossas capacidades e interesses Fale-me um pouco dessa vertente social do Bons Sons que intervenções é que têm sido feitas O Bons Sons tem tido o mais importante de tudo que é uma questão do discurso que é a notoriedade trouxe para a aldeia e para a associação que tem possibilidade depois de termos outro tipo de trabalhos e outro tipo de parcerias a vários níveis ainda há pouco tempo num processo que estamos a fazer que é sem soluzir a escola em que a escola sem soluzir estava em risco em risco não era imediato mas também se fosse imediato também não havia forma de dar a volta tanto tivemos alguma atenção à escola uma vez que tínhamos muito poucos alunos tínhamos só um professor para os 4 anos havia alunos que iam sair para o 5º ano e de repente os pais estavam descontentes com aquele formato e iam tirar os restantes de repente a escola acabava e não fazia sentido nenhum estarmos aqui a trabalhar para uma comunidade e a fazer um discurso fantástico que trabalharmos em várias vertentes e de repente a aldeia ficar sem escola não há aldeias sem escola peço imensa desculpa a todas aquelas que já não têm mas nós não nos vimos sem a nossa escola e a associação disse que estava disponível para lutar por ela mas não naquela lógica tradicional de bocadeados e por nós para lá que dizer a escola é nossa porque a escola não é nossa e porque isso é tarde demais já morreu não vai ressuscitar então ainda havia aqui uma margem de anos para pensarmos a escola e então a associação trabalhou nisto tivemos a fazer várias sessões de esclarecimento chamámos várias escolas diferentes para mostrar como é que a nossa escola podia ser diferente e mais apelativa e interessante para um contexto de conselho ou dos conselhos à volta e acertámos portanto tivemos desde a escola da ponte a escola da âncora as escolas do norte da Europa em que mostraram e explicaram como é que as suas escolas funcionavam tentámos perceber como é que isso podia acontecer num regime de uma escola pública só assim é que também faria sentido contámos com o apoio do agrupamento de escolas contámos com o agrupamento de Santa Maria no Návolas com o apoio da Câmara que também já estava a entrar num processo que parou esse processo e de repente dentro das regras das avaliações do interesse do sistema geral das escolas estamos a tentar introduzir o sistema da escola da escola moderna na escola de sem solos e isto está a ter bastante sucesso já de repente já temos muito mais alunos já temos garantido duas professoras e a escola está muito mais revitalizada o jardim de infância está a acompanhar o mesmo ritmo o ATL o nosso sótão também está muito mais forte e de repente este nosso trabalho que é o chamado soft power nós não temos a legitimidade de interferir no ensino da escola mas temos a obrigação como atores e motores de uma comunidade em alertar e mostrar e explicar e fazer este ponto e isto para chegar à sua pergunta que é nós tivemos o apoio destas duas instituições porque disseram estes rapazes como muitas vezes se chamam quando se metem fazem e então isto foi todo um projeto de risco também mais uma vez em que os pais confiaram os pais que vinham de fora confiaram o agrupamento de escolas confiou e a Câmara confiou de repente e também as instituições que nos foram dar o parecer não vieram uma aldeia qualquer vieram uma aldeia dos bons sons isto multiplicado por tudo que nós fazemos é o que o grande triunfo que os bons sons têm trazido é a notoriedade e o saber fazer e um saber fazer muito credibilizado portanto de repente a escola não teria sido de salva se não houvesse bons sons é então o exemplo de uma intervenção que foi então feita e também foi amplamente noticiada pelo menos localmente eu agora pergunto-lhe numa crítica mais global relativamente ao bons sons qual é que é a crítica que mais lhe ficou na memória o elogio o elogio que mais lhe ficou na memória para ser mais claro relativamente ao bons sons assim de repente não estou acho que recebemos muitos bons elogios eu acho que a maior crítica é quando nos chamam e chamam muitas vezes para irmos falar da nossa história porque querem conhecer e dizem que nós somos um projeto inspirador e é isso não é o primeiro objetivo mas é um dos grandes objetivos do festival do festival e da aldeia é ser um modelo de boas práticas portanto conseguimos contaminar a dinâmica de outros porque um país vai-se mudando pelas aldeias pelos bairros pelas pequenas e micro estruturas e se alguém acha que nós somos um bom modelo um modelo a seguir de alguma forma ou pelo menos a inspirar acho que é o melhor elogio que nós podemos receber que é de repente o nosso testemunho é válido adaptado às circunstâncias dos outros como é óbvio não é uma questão de copiar é uma questão de se inspirar neste potencial portanto acho que talvez seja esse o maior elogio que nós temos recebido Muito bem Luís Ferreira já estamos na reta final deste especial informação algo que tenha ficado por dizer e que agora quer aproveitar Eu acho que sabemos muitos mas a questão mesmo é esta é desafio as pessoas a arriscarem a virem tenho certeza que se forem vão gostar mas venham leves da forma como nós depois também estamos e sintam-se em casa sintam-se como esta aldeia também é vossa o Bonsonjá não é só nosso o Sensoljá não é só nosso o Sensoljá é um símbolo de que todos nós podemos fazer e não nos vejam nunca como adversários de nada vejam-nos como parceiros se tiverem ideias partilhem-nos connosco nós podemos ajudar dentro da nossa possibilidade o trabalho já é muito a carga é forte mas contem connosco como parceiros e não como adversários porque nós somos tão poucos e tão pequenos que se o Conselho não se unir se este Conselho não se unir com os outros 13 do Médio Tejo não andamos aqui a fazer nada portanto nós queremos ser um Conselho que acredita e poder acreditar faz e venham viver a aldeia connosco acho que é um ato de generosidade enorme daquela população que abre as suas ruas que abre as suas quintais que abre os seus terrenos para acolher portanto de abraços abertos está uma aldeia a chamar pelos outros portanto venham colaborem façam parte disto e tenha certeza que no final vão dizer agora percebo e isto faz sentido Muito bem fica o convite e também o apelo Luís Ferreira votos de novo sucesso muito obrigado e até a próxima oportunidade e assim finalizamos mais esta edição da Especial Informação voltamos numa próxima oportunidade fico bem fico com a ERTE Fico com a ERTE